Quem eles vão escolher como o assassino dessa vez? Farão a escolha certa ou a terrivelmente errada? What's it gonna be? What's it gonna be? Parece que eles acertaram de novo A pessoa que assassinou Tihiro Fujisaki foi Mondo Owada Mas o voto não foi unânime O Kiyotaka escolheu a resposta errada O que frustrou o Monokuma O Taka simplesmente não consegue acreditar que o Mondo mataria alguém O Mondo pede desculpas E o Taka fica desesperado questionando o porquê ele faria isso O Monokuma diz que vai explicar A história do assassinato dessa vez é a triste história de dois homens Era uma vez Tihiro Fujisaki Ele tinha um extremo complexo de inferioridade sobre sua própria falta de força Não conseguia superar sua fraqueza E pra se esconder e se enterrar mais e mais nessa fraqueza Assumiu a frágil forma de uma pequena garotinha Aquilo foi sua saída Ninguém mais podia dizer que ele era fraco apesar de ser um garoto Não importava o quanto ele se enfiava dentro daquela concha Esse complexo já tinha criado raízes bem no fundo de seu ser E se tornou cada vez mais e mais intenso Quando o jogo da morte começou Teve que aceitar esse fato Pois esse é o mundo em que a sobrevivência é a do mais forte E então o Monokuma iria revelar segredos embaraçosos Que claro incluiam o segredo do Tihiro Mesmo que ele se vista de garota Tihiro é na verdade um garoto Segundo o Monokuma Se aquilo fosse revelado seria o fim A concha endurecida se partiria E a armadura cairia completamente Tihiro seria torturado mais ainda Se atirando em uma espiral de desespero E ainda assim Depois da fala do Monokuma Ele disse que tentará se tornar mais forte E contar a todos o seu segredo Ele usou a ameaça da revelação Pra se motivar a se tornar mais forte Viu isso como uma oportunidade Pra aceitar quem é E se tornar mais forte Pra que mesmo quando digam coisas ruins Ficará bem Se tornará melhor E então ele resolveu agir imediatamente E naquele dia se preparou pra se exercitar Retreinar sua mente e seu corpo Mas infelizmente Essa seria a sua primeira e última chance de fazer isso Ele pensou que fosse uma boa ideia Pedir a ajuda de alguém E pra essa pessoa contar seu segredo A pessoa que ele escolheu Foi Mondo Owada Ele já tinha deixado claro O quão importante eram suas promessas de homem E então o Tihiro pensou Que ele seria honrado com seu segredo Além do mais Mondo era o símbolo de um homem forte Que Tihiro almejava Pra o dar coragem Kyoko disse que é por isso Que Mondo fez o que fez Pra manter a promessa feita ao Tihiro Claro, estamos nos referindo A ele ter carregado o corpo do vestiário masculino Para o feminino Pra manter sua promessa entre homens Porque se encontrássemos o corpo do Tihiro Supostamente menina No vestiário masculino Pensaríamos a respeito Mas o Taka ainda não entende O porquê ele mataria Tihiro Quanto mais ouve Menos entende Mondo diz que Não importava como Não queria que ninguém soubesse E então tem a ver com os segredos O Taka diz que Nada poderia ser assim tão ruim A ponto de sacrificar outra vida O Byakuya reafirma Que julgar os outros Por seu próprio padrão É o cúmulo da idiotice Pra ele Esse tipo de compreensão É totalmente subjetiva E então O Manokuma diz que vai contar A memória vergonhosa do mundo Basicamente Ele matou Seu próprio irmão O líder de Motoqueiro Supremo Faz todo mundo tremer Mas a única razão Que ele sequer teve a chance De entrar em uma gangue Pra começar Foi por causa de um certo alguém Seu irmão mais velho Que o nome é Daia Owada Mondo o respeitava profundamente E era a única família que tinha O único que podia confiar Como queria ser tão bom quanto Daia O Mondo o imitava Em tudo que fazia Era a epítome Do típico irmão menor Babão admirador O Daia tinha reunido Uma gangue local Com seu carisma E antes que qualquer um desse conta Já tinha se tornado A maior gangue de motocicletas do país Daia número 1 E Mondo número 2 No começo tudo era rosas Mas quando o Mondo pensou Como teria que herdar a gangue algum dia A grandeza de seu irmão Começou a corroer sua alma A reputação de Daia era incrível E ouvindo fofocas dos outros Superar seu irmão Virou algo importante Ele precisava ficar mais forte Mais forte que o Daia Não importa como Ele precisa vencer Não liga pro que for preciso Ele tem que ficar no topo Na noite da cerimônia de aposentadoria Do seu incrível irmão Mondo o desafiou pra um racha Mas durante a corrida Ocorreu uma tragédia O Mondo disparou na frente Totalmente descuidado Ansioso pela vitória E correu na direção Do tráfego contrário Mas subitamente Nos braços de Mondo Daia disse suas últimas palavras Deu ruim, Pivete Eu ferrei tudo Foi mal Daia nunca culpou o Mondo Pelo que aconteceu Ei, Pivete O resto é com você Não importa como Você tem que manter a gangue unida Porque é o time Que você e eu Criamos juntos É uma Uma promessa Entre homens O Mondo decidiu Esconder a verdade Do que aconteceu De todo o mundo Jamais poderia admitir Pra ninguém Que foi sua própria fraqueza Que causou aquele incidente O time foi feito Ainda mais forte Sob a bandeira Do Pivete Que se tornou melhor Que seu irmão mais velho O Daia ia perder Pro seu irmão caçula Então ficou maluco E foi lá e se matou Essa mentira do mundo Tornou-se a verdade Estava disposto a mentir O que for Para continuar os liderando Repetia pra si mesmo Que era forte Pra aguentar o tranco Assim que o jogo da morte começou Percebeu que não importava O quão durão ele fingisse ser Ele só era outro fracote Que poderia morrer Em um instante Quando o Manokuma disse Que revelaria ao mundo Seus segredos Ele sabia que o seu estava lá Mas ele não podia deixar Os outros membros da gangue Descobrirem Senão estaria tudo arruinado O que ele e seu irmão Criaram destruído Tudo seria por nada Ai Ai Sua cabeça ficou cheia De uma névoa de inquietação Que começou a rodar E então se transformou Num caroço duro Pra caramba de ansiedade No fundo de seu estômago E foi aí Que o Chihiro pediu Pra se exercitar com ele E então Contou o seu segredo O Mondo pergunta Por que ele decidiu contar agora E ele disse Que quer mudar Se enrolou em mentiras Mas agora Quer destruir Essa versão de si Pra sempre Essas palavras Foram como uma faca Nas tripas do Mondo Como se Chihiro Estivesse expondo A mentira dele Mondo estava com inveja Inveja da força Do Chihiro De encarar Sua própria fraqueza E tentar superá-la O tipo de força Que o Mondo Nunca teve E essa inveja O quebrou Ele começou a surtar Fortes emoções Começaram a subir Pela cabeça E ele continuou Repetindo a si mesmo Que é mais forte Mais forte Que o Daia E depois daquilo Não lembra de mais nada E então O Monokuma Diz Que a punição Se aproxima Ou seja A execução Do mundo Novamente Preparou Uma punição Muito especial O Kiyotaka Claro Não podia Estar surtando Mais Vamos dar Tudo Que temos É O tempo de punição O tempo de punição O tempo de punição Aaaaaah O tempo de punição Sorry man I couldn't keep the promise we made From one man to another O tempo de punição 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 E analisar seus tipos psicológicos Juntando tudo que temos Tihiro Fujisaki Era ISFJ Desde o primeiro episódio Dessa série Ele dava várias pistas De ter um sentimento Extrovertido Consciente Ele era inseguro E relativamente distante Das pessoas Mas queria Verdadeiramente Se conectar Com elas A opinião Das outras pessoas Foi sempre Muito importante Para ele Porque ele queria Ser aceito Porém Sua fraqueza Se tornou um obstáculo Para isso Ele profundamente Desgostava Da realidade De ser um menino fraco E como saída Resolveu recuar Diante desses fatos E substituí-los Com uma realidade pessoal Criou a armadura De que era apenas Uma garota Para o proteger De uma realidade hostil Essa jogada Também Simultaneamente O permitia Se conectar melhor Com as pessoas E não ser tão humilhado Pois na nossa sociedade A mulher ser mais fraca É a norma Na cabeça das pessoas Então assumindo Esse papel Ele podia Finalmente Ser aceito Mas o tempo Passou E foi colocado Em um jogo da morte Onde o mais forte Sobrevive Como se essa pressão Não bastasse Seu segredo Sua casca Sua armadura Sua proteção Contra a realidade externa Estava prestes A ser destruída Porém Dessa vez Ele decidiu Enfrentar o problema Mas da sua própria maneira E aceitando Sua fraqueza Como menino Ao invés de rejeitá-la Se ele se tornar Mais forte Mesmo que digam Coisas ruins Ele ainda poderá Atingir a aceitação social Que tanto deseja Para isso Aceitou Que tudo bem Precisar A ajuda dos outros E pretendia Lentamente Reconstruir Sua realidade Se tornando Uma pessoa forte Por isso Contou seu segredo Para o mundo Mas não tinha ideia Do que passava Pela sua mente Chihiro O fraco Era na verdade O mais forte Porque decidiu Enfrentar os seus problemas E não fugir Da verdade Mondo Ouada Era ESFP Sim meus amigos Esse cara Sempre teve um sentimento Introvertido Consciente Sua promessa De homem É um conceito De caráter Extremamente Individual Pessoal E carregado De valores Sentimentais Tudo isso Em honra A seu irmão Que Mondo Acabou matando Por causa De seu próprio Erro Sua admiração E respeito Por seu irmão Criou a vontade De se tornar Que nem ele O número 1 Da gangue E portanto Superando ele Mas a reputação De Daia Era fantástica E portanto Com isso Veio um peso Enorme Nas costas Do Mondo Ele acabou Se tornando Meio maquiavélico Dizendo que faria Tudo pelo seu desejo Que no caso Era ficar mais forte Vencer do Daia E ficar no topo Porém Sua fraqueza Acabou virando Um obstáculo Em seu caminho Mondo Era impulsivo Ao contrário Do Tihiro Que se recuou Diante da realidade E substituiu Ela com um entendimento Próprio O Mondo Continuamente Avançou na realidade Para ver Como ela simplesmente é Ele disparou Na frente Totalmente Descuidado E ansioso Pela vitória O que acabou custando A vida do seu irmão Mas ele não queria aceitar Que foi sua fraqueza A causa da morte dele E então Tornou uma mentira A realidade Objetiva Ele decidiu Continuar Seguindo em frente Sem parar Encarar a realidade De que teria que liderar A gangue Essa jogada Também simultaneamente Seguia o que seu irmão Pediu para ele fazer A promessa de homem Que Mondo Viu tanto valor Que era manter A gangue Unida Não importa O que Agora se o mundo Revelasse a verdade Possivelmente Todo o trabalho Que ele e seu irmão Criaram juntos Iriam se desmoronar E para aguentar Esse tranco Não só precisava Continuar mentindo Para a gangue Mas precisava Continuar mentindo Para si mesmo Ele foi fraco E o seu erro Foi não aceitar isso Ao invés disso Continuava repetindo Que era forte Mas de maneira Autodissimulada Se você quer De fato Se tornar Mais forte Você precisa aceitar Que agora É mais fraco Mas Mondo Já havia mergulhado Num poço De mentiras E não pretendia Enfrentar Sua sombra O resto Vocês já sabem Ele invejou O Tihiro E o matou Pelo mesmo erro Que matou Seu irmão Sua impulsividade Carregada De emoções Descontroladas Mondo O forte Era na verdade O mais fraco Porque decidiu Fugir de seus problemas Mentindo E não enfrentar A verdade Ok De volta Para a história Vendo pessoas Morrendo Uma atrás da outra O Makoto Sente Que pode estar Ficando louco E que deve Só deixar Que isso aconteça Diante dos gritos De desespero Do Taka De ter acabado De perder O seu bro O Byakuya Está decepcionado Que acabou A Hina Diz que isso Não é um jogo Mas ele responde Que é um jogo De vida ou morte A Kyoko Diz que Não tem nada O que dizer a ele Mas não entende O motivo De ele se desviar Do seu caminho Para disfarçar O crime do mundo Isso não é óbvio Porque isso tornou As coisas mais interessantes Na noite passada Ele estava na biblioteca E decidiu Voltar para o seu quarto E então Se deparou Com o mundo Saindo do vestiário Feminino Ele foi lá Ver o que rolou E viu o cadáver Ele basicamente Testemunhou O assassinato Ele sabia Quem era o culpado Desde o início Mas não queria Que o julgamento Fosse tedioso E então Decidiu Dar uma mãozinha Para deixar As coisas mais animadas E para isso Usou o genocida Show Da Toko O Byakuya Claro Revelaria a verdade Antes que fosse Votado Como culpado Agora O Byakuya Diz que Se for Se tornar Um assassino Sabe Que terá Que vigiar O Makoto Que novamente Carregou A discussão Depois A Kyoko Ficou satisfeita Com a resposta Do Byakuya E entendeu Suas razões Agora Quer perguntar Algo ao Menokuma Ela pergunta Por que ele gosta De performar Essas execuções Elaboradas Toda vez Ele diz Que essa punição Esse desespero Não é só Para eles É o presente Dele Para a humanidade Em si Diz Que não está Exagerando Tudo isso Foi para Transformar Toda a esperança Em desespero Daí ele diz Que não quer Revelar Mais nada Seja o que for O Byakuya Diz Que estará De pé Sozinho Como o Vitorioso E então Tudo será Revelado A ele Mas jamais Se rebaixaria Ao nível De um criminoso Infantil Como o Monokuma Depois que o Byakuya Vencer Seu alvo É ele O mestre do jogo Ele vai encontrá-lo E matá-lo Em nome da família Togami Para a qual a vitória É uma conclusão Antecipada O Monokuma Achou ele Bastante descolado E o Byakuya Jura Que vai o matar E então As cortinas Desse caso Se fecharam Mas não é o fim O jogo da morte Continua Porque o mestre Não deixaria Terminar E o desespero De todos Continuará Se multiplicando Toda sua coragem Esforço Amizade Parece que não mudou Nada Era o pior Tipo de desespero Bem, assim Como eu estava dizendo É um bom lugar É um bom lugar É um bom lugar É um bom lugar De nada É um bom lugar É um bom lugar É um bom lugar Que ela foi E um bom lugar Antes que tudo Mesmo A chance Deve Foi Que Quando tudo Veus É um bom lugar É como um Rolver Coaster Não Não Há 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 Dó Spare a charge forward at a speed nothing can hope to match. But I must admit, I'm disappointed. I went to all the pain and effort of making you part of the group, and you couldn't play your part. You do remember you were supposed to make the first move, right? Well, no biggie. Nothing we can do about it now, so just do your best to make things more exciting from now on, okay? After all, that's what everyone wants to see. As long as you don't want to know my measurements, fire away! Oh-hoo! My, my! You really took me by surprise there! I know I said you could ask anything, but... Super denied! Ultra denied! Demonic denied! Because you see, that's my ace in the hole. And nobody'd be dumb enough to reveal that, right? No matter how close they were to their... friends. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL